E a gente abre essa edição para falar que a madrugada deste sábado foi de violência em Aracatuba. Um adolescente foi morto com um tiro no peito na fila de uma casa de shows da cidade. Repórter Márcio Adalto está ao vivo em frente à delegacia da cidade e traz os detalhes desse caso para a gente. Oi Márcio, bom dia para você. Bom dia Jéssica, bom dia a você que acompanha o SBT Interior. Este adolescente tinha 17 anos e estava na fila em frente a uma casa de shows aqui no centro. De Aracatuba quando dois homens chegaram armados atirando contra as pessoas da fila. O primeiro tiro atingiu o braço de uma mulher de 23 anos e o segundo tiro acertou o peito deste jovem, deste adolescente de 17 anos. Ainda ferido no chão, ele teve o celular furtado. Foi socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. A mulher foi levada para o pronto-socorro do bairro Santana e passa bem. A polícia investiga esse caso, mas até agora Jéssica, ninguém foi preso. É um caso realmente chocante, né Márcio? Mas esse caso não foi o único de violência aqui na cidade nessa madrugada, né? É madrugada tensa, viu Jéssica? O segundo caso que a gente registrou foi de um estupro contra uma jovem de 19 anos. O inusitado é que ela também estava indo para o mesmo show, aguardava a condução num ponto de ônibus. Quando um carro preto parou, abordou, começou a conversar com ela, perguntou onde ela ia. Ela disse que iria ao show. Ele ofereceu carona, foi então que o homem a levou, na verdade, para um canavial aqui na zona rural de Aracatuba. Mostrou uma faca, começou a dar socos nessa jovem de 19 anos e cometeu aí o estupro. Depois de tudo, o rapaz ainda deixou essa jovem numa rua aqui no bairro Nova York. Ela, desnoteada, só conseguia correr, na verdade, e conseguiu ajuda somente lá na rodoviária, bem longe, quando levaram essa jovem para o pronto-socorro. Ela tomou uma série de medicações para evitar a transmissão de alguma DST, doença sexualmente transmissível, e passa bem neste momento. A polícia também não conseguiu identificar ainda o suspeito de ter cometido o estupro, mas as investigações continuam. Jéssica? É, imagina o desespero dessa jovem, né, Márcio? Um fim de semana está apenas começando, devia ser tranquilo, mas a gente já tem todas essas ocorrências, uma triste realidade, uma triste situação. Obrigada pela sua participação e um ótimo trabalho.